Ore sem cessar, a oração quando presente em nossas vidas, cura, salva e alegra, nos liberta de todos os males. Vigília tudo é possível ao que crê, em louvor ao Pai das Misericórdias, dia 27 de setembro, às 23 horas, aqui na Canção Nova. Uma noite especial com momentos de oração, batismo no Espírito Santo, cura interior e Santa Missa. Venha rezar conosco! Venha rezar conosco!